Olá meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, eu sou a Priscila e hoje vou estar mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia Hoje eu vou estar gravando com o canal Caí na Graça e vou dar uns espalhinhos aqui pra vocês Galera, logo logo vou estar me vestindo de bruxa, tá? Eu sei que vai ter zumbis, vai ter muitas coisas macabras, muitas coisas sombrias Gente, já fica até com medo e eu quero que vocês acompanhem as gravações, vou estar mostrando um pouco dos batidores, tá? Então eu vou ali logo me vestir de bruxa, um beijo e até daqui a pouco Olá meus amores, voltei, estou aqui vestida de bruxa, uma bruxa um pouco diferente, né? Com os cabelos roxos aqui, muito claro, mas tá valendo Vou mostrar pra vocês aqui os bastidores, meus amigos, tá aqui o Kennedy Uhul, é nóis! Tá aqui um novo amigo também, gente, como é que é o nome dele? Marcos O Marcos, gente Tá aqui também o nosso cameraman, tá? O homem das com, o meros do Carlos Gente, aqui está o Vitor, gente, o Vitor vai ser meu marido Oi, cadê a linha? Gente, ele tá aproveitando E aí Amigas! 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 Bruxa! Bruxa! Gente, agora vamos fazer uma dança aqui e nós vamos mostrar pra vocês que a gente dançou muito bem, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Começa daí. Quá, quá, quá. Sete. Vai mais volta, vai mais volta, vai mais volta. 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 Cinco, seis, sete, oito. Trase, trase, frente, frente. Trase, um, dois. Música Você esqueceu, Fri? Você vai fazer o seu? É o seu? Então, meus amores, obrigada pra vocês que assistiram até aqui. É pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau! Música Música